Bom dia. As águias estão a reunir-se juntas novamente. É dia 1 de agosto de 2020. Esta é uma carta vinda do irmão Joseph Branham. Isso seria como que recebendo uma carta vinda do apóstolo Paulo à igreja de Efésios ou aos Coríntios. Paulo teve a autoridade de dizer, sigam-me como eu sigo a Cristo. E hoje temos um mensageiro de Deus, o irmão William Branham, dizendo, sigam-me como eu sigo a Cristo. E o seu filho profeta está dizendo a mesma coisa de que devemos seguir a palavra, tal como o irmão Branham nos ensinou. Ora bem, aqui está o irmão Joseph Branham nas águias se reunindo juntas. Querido povo de fitas, é um tempo emocionante em que estamos a viver, tal como ele prometeu em sua palavra. O segredo foi desvendado e revelado a um determinado grupo de pessoas. A manifestação completa da pessoa de Jesus Cristo foi manifestada em carne à sua noiva. Os eventos modernos que vemos acontecendo hoje nos foram revelados por meio da profecia. Escrituras estão sendo cumpridos diariamente. Os eventos mencionados na Bíblia estão se desvendados diante dos nossos olhos. Agora nós estamos vivendo na era da noiva. Nós somos um gênero de Deus predestinados à vida eterna. Ele nos chama de sua dama eleita, noiva dele. Por quê? Porque nós somos a palavra de Deus por cima da palavra. Nós até nem temos fermento entre nós. Somente a verdadeira palavra não adulterada para a hora, esta mensagem que nos foi pregada pelo seu profeta. Existe uma só coisa que pode colocar a igreja na noiva e dar-lhe a fé do arrebatamento que é preciso. Malaquias 4 A voz de Deus falada através de seu mensageiro. Deus sempre teve um caminho provido para cada era. Ele nunca muda o plano dele, ou a maneira dele, de fazer as coisas. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus sempre enviou um profeta para conduzir o povo dele. E hoje, ele enviou o maior profeta de todos os tempos, William Marion Branham, para conduzir a noiva dele. Havia muitos outros grandes homens de Deus na terra, quando Paulo escreveu a Bíblia. Mas o que foi que Paulo mandou a noiva para fazer na era dele? Siga-me assim como eu sigo a Cristo. Em cada era, a igreja falha e entra em uma confusão. Eles se afastam da verdadeira palavra e acrescentam o próprio entendimento deles a ela. E foi prometido na palavra que o Espírito de Datã e Coréia se levantariam novamente nesta era e diriam a mesma coisa que eles disseram no passado. Tu não és o único santo. Nós também somos santos. O Espírito Santo nos guia. O Senhor disse a Moisés, sepára-te deles. O que ele nos disse domingo? Aqui está o irmão Branham. Todos eles comeram a mesma coisa. Todos eles dançaram no Espírito. Todos eles tinham tudo em comum. Mas quando chegou a hora da separação, a palavra fez a separação. É assim. Mesma coisa hoje. A palavra fez a separação. A palavra está fazendo a mesma coisa hoje. Essa é a única era na qual Jesus parou a porta e bateu porque ele foi posto fora. Há somente uma maneira de ter certeza. Abrir a porta e deixar-lhe entrar ou permanecer com a palavra original. Seguir o nosso mensageiro vindicado e manifestado para o nosso dia. Que paralelo com a história do jovem patrão rico é para hoje. Os fariseus e saduceus não queriam ir a Jesus. Eles queriam matá-lo. Mas esse jovem moço sabia que ele não tinha o que era necessário para ter a vida eterna. Ele soube que precisava ir a Jesus para encontrar a resposta verdadeira. Não ao sacerdote dele ou ao outro homem de Deus. Mas somente a Jesus. Quando ele se aproximou de Jesus, ele lhe amou. Porque ele foi criado em um lar cristão. Praticou todos os mandamentos de Deus e foi criado para crer na palavra. Jesus lhe disse que havia somente uma maneira de ter a vida eterna. Abandonar tudo. O teu dinheiro. O teu orgulho. E lhe seguir. Foi demasiado para ele. Os líderes que ele teve na juventude tiveram tanta influência sobre ele. Ao ponto que ele recusou de aceitar o único caminho provido por Deus. Portanto, assim é hoje. Tu deve seguir o plano. O único caminho provido por Deus para hoje. Afim de receberes a vida eterna. Tu podes dizer. Eu tenho o Espírito Santo para guiar-me. Isso é verdade. Deve seguir o Espírito Santo em tua vida. Mas o profeta disse. Muitos de vocês pensam. Eu recebi o batismo do Espírito Santo e irei para o céu. Não significa nem um pouco que irás ao céu. Não, Senhor. Podes ter o batismo do Espírito Santo a cada hora da tua vida. Mas assim ainda estareis perdido e ires para o inferno. A Bíblia diz isso. Ele diz que precisas de conhecer a pessoa de Jesus Cristo para o teu dia. O irmão Branham disse isto. Jesus, quando ele veio, ele seria um profeta. Isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a manifestação completa da pessoa de Jesus Cristo deve ser manifestada em carne. Quem é que estás a seguir hoje? Quem é que está te conduzindo? Para nós, é a pessoa de Jesus Cristo. A voz de Deus falando através de seu mensageiro. Chamando sua noiva. Nós lhe seguimos como ele segue a Cristo. E nos foi revelado que a única maneira de termos certeza de que estamos em sua vontade perfeita. E segui-lo e apertar o play. Que momento especial será para sua noiva no domingo, Enquanto nos reunirmos às 13 horas em ponto, horário de Jeffersonville, Para sermos uma parte da Escritura que está se cumprindo. Enquanto o Pai nos fala e nos diz Que nós temos a correta liderança do dia 7 de dezembro de 1965. Ele falando através de seu profeta, Nos dizendo que ele virá em breve para nós, a noiva dele, irmão Joseph Brannham. Agora, leremos as Escrituras Em preparação para ouvirmos o sermão do dia 7 de dezembro de 1965. Liderança Mateus 24, 24 Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora, enganariam até os escolhidos. Marcos capítulo 10, versículos 17 a 22 E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se agilhou diante dele e lhe perguntou, Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse Por que me chamas bom? Ninguém há de bom senão um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Então, ora até o pai e a tua mãe, e ele, porém, respondendo-lhe, disse Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse Falta-te uma coisa Vai, vende, tudo quanto tens E dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma tua cruz, e siga-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. São João, capítulo 1, versículo 1 No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. São João, capítulo 14 E versículo 19 Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas Vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 29 Pela fé, Moisés, jamais sido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo, tendo, por maiores riquezas, o vitupério de Cristo, do que os tesouros de Egipto, porque ele tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa, e a expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não casse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Hebreus, capítulo 13, versículo 8 Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Apocalipse 22, todo o capítulo E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do cordeiro. No meio da sua, e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto, de mês em mês, e as folhas da árvore, são para a saúde das nações. E lá nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do cordeiro, e os seus servos o servirão. E eles verão o rosto dele, e nas suas testas estará o seu nome. E lá não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi, e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e ele disse-me, olha, não faça estal, porque eu só conservo o teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me, não sei-lhes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E disse-me, não sei-lhes as palavras da profecia deste livro, mas não sei-lhes as palavras da profecia deste livro, mas não sei-lhes as palavras da profecia deste livro. Eu sou o alfa e o anjo, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cãs, os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comente a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou o raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Isso conclui a leitura das Escrituras para a fita Liderança do dia 7 de dezembro de 1965. Até nos encontramos novamente. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.